Meu avô Meu avô Meu avô Aquele pobre velhinho Foi falando sem receio Não bebo porque não posso Me suplico de joelho Valentão sem piedade Foi lhe surrando de reio Pediu pro velho beber Um papo grande bem cheio Velhinho puxou o revólver Já tirou no valentão A bala foi bem certeira Já acertou no coração Aquele homem valente Caiu morto no chão Nesta história verdadeira Que sirva como lição Aquele homem valente Não páre Não tem nada Aquele homem valente Aquele homem valente O cabelo